Tô bolado, tô bolado, tô bolado Tô bolado, eu tô bolado, eu tô bolado Olha só, maluco eu venho alertado, só mesmo vendo pra crer Quem não vive pra servir, não serve para viver Porque no mundo do crime, ganha respeito e poder Mas no final desse filme, tô cansado de ver Periferia é mil graus, pra quem tem conceito forte E a todos do bom e do mal, violento, conta com a sorte O que os olhos não vê, o que os olhos não vê Por isso que a sociedade anda sempre contente Já na revolta com a vida, querendo lançar os panos Não é preciso ser inteligente, a ver que acontece os panos Maluco não é voltando Começa a roubar! De menor, vai para lá, dá ver bem De menor, vai para lá, dá pra cá Agora já é violento Já tô te ligando a vida Pra tu ficar por dentro E não perder a vida É só você Tu tá ligado Fica bolado, só pra variar Terrorista, salope, cachorro Melhor amigo, não contrariar Só pra variar a mente Maluco, legalizou Porque eu sou o galão da cota E a manhã, que foi que abalou Eu tô em pé Sem cair E tô deitado sem dormir Preparado sem fazer pose É o bode dos MC Eu sou daquele que antes Bem só do que mal acompanhador Se não faz sua cara Não atrase meu lado Pense bem no que você tá dizendo Pra não bater com a língua no estante Pra X9, carro Mal porra, os carros é pá E ande sempre pelo caminho certo Não queira ser mais do que ninguém Já vi muitos manos esticados no chão Também, fama, dinheiro e poder Claro que todo mundo já te olhou Mas como diz o Bobô Quem vai pela cabeça dos outros É Aorosa e violento Já tô te ligando a fita Na vaca magra Eu vendi a camisa e fechava contigo A culpa é e briga Pra não ver ninguém falar mal do amigo Olha que o mundo dá volta, moleque Se ligar no que eu vou te falar Tempo que tu andava de fuchinha Eu que tava lá Eu não tô te jogando na cara Isso é só um alerta pra você Se ligar no seu serro garoto Olha só o amigo que tu vai perder Dinheiro muda a pessoa Olha só o que mesmo é Hoje tu se diva dos amigos Esquece do tempo que era da galé Muda as pessoas Hoje eu sou bom é que é Hoje tudo diva de um amigo Esquece do tempo que era da galé Hoje tu perdeu o irmão O povo perdeu a moral Hoje tu tá sem razão Porque pensa que é outra Hoje perdeu o irmão O povo perdeu a moral Hoje tu tá sem razão Ai, Dolor, ai, Dolor, ai, Dolor, filha Pra quem não conhece o funk É com muito prazer Que eu me apresento Agora pra vocês Eu sou a voz do morro O grito da favela Eu sou a liberdade Em becos e fielas Muitos me condenam Mas nada me assusta Eu sou brasileiro E não desisto nunca Sou da sua raça Eu sou da sua cor Eu sou o som da massa Sou o cidinho, eu sou Deixa o meu funk entrar Funk se quem quiser Ao som do funk eu vou Deixa que Deus quiser Felicidade sim Vou ser a ser feliz Indiscriminação Esse é o meu país Quer ouvir? Vamos lá! Sou o funk no asfalto Mas sou da favela Com sangue africano E tema de novela E todos me conhecem Lá no exterior Mas eu sou o funkeiro Eu sou o funk, eu sou Mas essa é a nossa história Sou um vencedor E só quem me conhece Sabe a nossa dor Hoje eu sou o culturário Orgulho do Brasil Sou o chusá Sou o caetano Se te embobou Eu sou o xiu Deixa o meu funk entrar Funk se quem quiser Ao som do funk eu vou Seja o que Deus quiser Felicidade sim Eu quero é ser feliz Sem discriminação Esse é o meu país Oh lelê Oh lalá A Rocinha veja pai O baile não acaba Gabi Oh lelê Oh lalá A Rocinha tem conceito Pouca dia eu tô lá Mas se liga sangue pão Ou então preste atenção Que agora eu vou citar A galera sangue pão Galera da cruzada santa Morte do pavão Da pachara mineira E a providência é sangue Cidade alta juramento Cadê de vidical Leme o calor Olha aí o serra coral Vê de goza é a mangueira A primeira estação E morro dos prazeres E a coroa é sangue pão E a carezinho E o morro do alemão Fumbiga macaco E o morro do nenê Sape borel Aê E não se mete Não se mete Sou funkeiro Ninguém esquece Não se mete Não se mete Sou funkeiro Ninguém esquece Não se mete Não se mete Sou funkeiro Ninguém esquece Não se mete Não se mete Sou funkeiro Rodrigues Caste Cria da crônio Rocinha Moleque esperto Cresceu na favela Porém teve Coisa e viela O menino Um homem se formou Aprendeu a malizar Da vida E hoje luta por ela Conquistou o carinho O respeito Da comunidade O que o criou A infância do garoto Ficou dentro da favela Porque quem vem de família Humilde não tem o direito De sonhar Entre só poucas diversões Estava a pipa E o futebol Foi preciso ter muita luta Para sua estrela Obrigado O moleque cresceu Lutou pra subir Foi na luta Foi na guerra O seu trono Assumiu Mas o moleque Cresceu Lutou pra subir Foi na luta Foi na guerra Desenrolando o barato louco Logo tudo o moleque conquistou Fez o bonde Chamou os amigos Como uma família se fez Jega de motor Seguir que erou E a paz na favela chegou Tentaram o entrar no seu caminho Por cima de tudo o moleque E do exato Conquistou o respeito Das criancinhas de admiração Sempre agindo com humildade A comunidade o abraçou Foi amigo na hora da paz Foi guerreiro na hora Contou com a proteção De ter o voto e tornar o chefe da foto Mas o moleque cresceu Lutou pra subir O Lulu Yu Mas o moleque cresceu E hoje está aí Grande mestre como o pole O Lulu Yu E não se mete Não se mete Sou funkeiro Ninguém esquece Tchau 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 Obrigado.